A postura que a gente vem tendo é uma postura muito boa diante de todos os jogos. Os jogos que a gente perdeu foram três equipes de seriado brasileiro, mas pode ver que a gente fez bons jogos, infelizmente por detalhes acabamos perdendo esses jogos. Sobre a saída do Marcão, é normal que aconteça em uma competição como o Paulista, onde são jogos atrás de jogos, a gente já perdeu alguns jogadores por lesão, só que quem está entrando também está entrando muito bem, e isso mostra que a gente tem um grupo muito qualificado, muito forte na competição. A gente vem jogando do mesmo jeito, como falei, indiferente do jogador que entra, ele entra com a mesma vontade, ele já está adaptado às funções, porque a gente trabalha a semana inteira em cima disso. A formação nossa, muitas vezes a gente joga de acordo com o adversário, por isso que acaba ocorrendo uma mudança, não é uma mudança de atitude, e sim de posicionamento, tático. Então isso que faz com que a equipe desempenhe melhor uma jogada de linha de fundo ou mais por dentro. A gente estuda bastante durante a semana, o professor Márcio passa para a gente a maneira como a gente vai entrar no jogo, então é por isso que acontecem as mudanças. Falando em mudança de postura, com a entrada do Marcão ali no comando de ataque, ele que joga enfiado ali dentro da área, você acaba ficando um pouco mais pelas pontas. Esse posicionamento aí mais pelas pontas, mais pelas beiradas ali do campo, te agrada mais do que jogar ali dentro da área? O que você prefere ali em relação ao ataque do Botafogo? Eu sempre joguei pelas pontas, sempre joguei pelas beiradas. Por dentro não é tanto a minha, porque eu não consigo ficar tão parado assim, mas com a entrada do Marcão ajuda bastante, porque a bola bate na frente e a gente consegue sair com o pessoal lá de trás e ficar um pouco na frente, isso ajuda bastante. A gente sofreu um pouco sem um jogador, camisa nova ali na frente para estar segurando ali os dois zagueiros, isso aí dificulta um pouco mais, fica um pouco complicado para você dar um respiro na partida. Com a volta do Marcão, a gente mostrou que a gente estava precisando muito, tanto que quase todas as jogadas de ataque passavam por ele, isso aí é importante, mas a gente sabe que todos os jogos estão sendo complicados e a gente não pode perder jogador nenhum, senão a gente acaba sentindo, principalmente uma referência como o Marcão. Francis, o Botafogo até agora em três jogos fora de casa perdeu para o Palmeiras e para o Santos e empatou com o São Bento. O Botafogo tem dois jogos fora de casa agora, muitas vezes um empate fora de casa é considerado um bom resultado. Por ser dois jogos fora de casa, os dois empates talvez não serão considerados bons resultados, chegou a hora de também conseguir uma vitória longe aqui de Ribeirão? A gente sempre sai, todos os jogos que a gente saiu para fazer jogos fora de casa, a gente saiu para a gente conquistar os três pontos. Só que no decorrer da partida ela vai demonstrando o que é de bom tamanho. Às vezes a gente está inferior à equipe que estamos jogando contra e um empate acaba sendo de grande valor, de grande importância. Mas o intuito é sempre de buscar os três pontos. Contra o Santander não vai ser diferente, a gente vai sair para buscar os três pontos e espero que a gente consiga. Mas se a gente vai voltar com os três pontos, só a partida vai dizer. Música 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 Obrigado.